A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje está um clima de chuva, agora aqui de novo está normal, mas não está ensolarado não, o tempo está meio fechado por aqui, está bem fechado, melhor dizendo. Possivelmente vai chover mais lá para tarde mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL